Fala aí, galera! Nossa, eu estava esperando aqui ansiosamente para gravar esse vídeo. Já comentei sobre esses detalhes aí com o pessoal, sobre várias formas de... Antes de qualquer coisa, esse vídeo é mais 18, ok? Então, se tiver criança assistindo aí, ou se você estiver ouvindo, vendo esse vídeo aqui com alto-falantes aí nas caixinhas de som, coloca no fone de ouvido, ok? Vai ser melhor. Basicamente é o quê? Tanto em espanhol como em português, existem várias formas gírias de você se referir a pênis e vagina. Literalmente. Aqui na Colômbia, até arepa, que é uma comida que você come praticamente todos os dias aqui no café da manhã, pode ser vagina também. Caramba, eu vou comer um arepa. Ai, que arepita sabrosa. Ai, como que... Cara, eu estou falando da comida. Não, mas você sabe que também é arepa, que não é... Panótia também é uma comida. Não, mas também pode ser. Nossa senhora. São várias formas de falar pênis e vagina em português. Então, eu fiz uma lista aqui. Com certeza tem mais formas, ok? Mas eu fiz uma lista que para mim já é impressionante. E qualquer brasileiro que escutar, que vê esse vídeo aqui, né? Vai pensar, né? Caramba, eu conheço todas as formas. Mas eu não lembrava que eram tantas, né? Mas tem tantas formas de você falar pênis e vagina. E é engraçado, né? Na reunião, fazendo videoconferência, eu falei, né? Mencionei essas palavras e o pessoal morrendo de rir. Falando que aqui a gente fala tal coisa, aqui a gente fala não sei o que e tal. E eu fiquei impressionado com certos detalhes que eu vou mencionar depois aí, né? Fazendo uma comparação do espanhol da Colômbia com o espanhol de outros países. Ok, preparados, preparadas? Lista de como falar pênis e vagina em português. Várias formas, ok? Então vamos lá. Para pênis... Eu acho que o YouTube vai bloquear esse vídeo aqui, né? É muito capaz. Mas alguém tem que falar sobre isso. Eu vou falar, não importa. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar. Então lá vai. Então, para pênis você pode falar pau. Lembrando que a pronúncia de pau e pão, que vocês geralmente têm problema com isso, né? Pão, pão francês. Eu quero um pau francês. Não, pau pode ser pau de pedaço de madeira e pode ser também pau, ok? Então, pau, rola, linguiça, piroca, peru, pinto. Tem até a brincadeirazinha lá com a Costa Rica, né? Que é, ah, ele gado pinta, não sei o quê. Ah, ele já se comeu pinto, tem gosto de pinto, tem gosto de comer e pinto. Pinto em português para a galera da Costa Rica, ok? Pinto é pinto, ok? Mas também pode ser pinto do verbo pintar, de você pintar. E pode ser pinto também de um podito. Lagadina, tira um podito, é um pinto. Ah, o pintinho, o pintinho, o pinto, o pinto. Pica, lembra, né? Do picadura, né? Você não vai pedir uma pomada para a picadura, né? A menos que você queira uma pomada para a picadura. Você fala uma pomada para picadas, ok? Eu tenho uma... Você tem uma pomada para a picada. Uma picada de mosquitos, né? Pomada para a picada. Cacete também, né? Cacete. E no sul do Brasil, o pessoal também fala. Em outras regiões do Brasil também, cacete ou cacetinho para o pão francês. Então imagina a galera de outras regiões do Brasil que sempre fala cacete como cacete de pênis. E você fala, ah, eu quero comer uns três cacetinhos hoje. Eu quero comer um cacete hoje. Não, cacete não. Cacetinho, que é o pão francês. Madeira também, madeira. Minhoca, minhocão, pistola, banana, cobra, anaconda. Clássico. Pimba, pimba. Agora, para a vagina tem boceta. Muito informal aqui, a vagina boceta. Fala boceta, assim. Ou buceta, né? Que aqui na Colômbia, a buceta é um micro-ônibus, né? Ah, eu vou pegar uma buceta aqui. Donde passa a buceta esta ou la bucetica? E também até o pessoal que dirige as bucetas. Aqui se fala buceteiro. Ah, eu trabalhei como cinco anos como buceteiro em Colômbia. Que buceteiro. Brasileiro escuta isso na mesma hora como buceteiro. O que é isso? Buceteiro. É o que eu estou pensando. Ok, 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 continuando aqui. Recomponho. Ok, buceta, xota, xoxota, xana, xereca, xuxa. E é tudo com x, né? Você percebeu, né? Xereca, xuxa, xana, não é? Tudo com x. Eu fiz um vídeo falando sobre a pronúncia da letra x em português. Ok, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Continuando. Aranha, bacalhau, parte central, periquita, tabaca, tabaco, rua sem saída. E por último, eu fiquei aí sabendo que falam laricinha também. Não, falaram o que no Brasil fala laricinha quando a laricinha. Que laricinha? Como? Caramba, até o nome de gente agora é vagina. Pobre das laricinhas, né? Laricinha, Laricinha, vem aqui, vagina. Olha só que enrolado. Na Colômbia, quando você tem torcicolo, que em português, você tem uma dor no pescoço aqui, né? Ai, caramba, eu não consigo virar a cara, o rosto. Eu estou com torcicolo. Aqui na Colômbia seria que tem o mico. Tem o mico. Tens uma crema para mico. Parece que tem o mico que está perra, quase que está horrível. O mico. Mas na Costa Rica me falaram que mico é vagina. Imagina ele, caramba, eu aprendo espanhol aqui na Colômbia. Aí eu vou para um país aqui perto, na Costa Rica. Aí eu vou lá e falo mico. E as pessoas vão olhar para mim, como assim? Talvez, pela questão das viagens, né? O pessoal já, essa aí deve ser da Colômbia. Essa aí deve ter aprendido espanhol na Colômbia. Ou não é possível que essa pessoa está falando isso, né? Deve estar se equivocando com a palavra, né? Ficou confuso com alguma palavra. E a pessoa vai ser ali compreensiva, né? Se supõe. Mas eu acho impressionante essas coisas. Até mesmo entre países que estão próximos, né? Aqui você tem Peru, Equador, Colômbia, Chile, Argentina. Tudo perto aqui, né? Tudo aqui na América Latina. E você vê a diferença nas palavras. Essa palavra aqui não tem significado, não tem conotação sexual. Ah, já em tal lugar sim tem conotação sexual. Então você tem que levar em consideração essas coisas, né? Até mesmo o simples fato de você usar o verbo regalar. Ah, me regalas tal coisa. Me regalas uma pizza, né? Se você for pra Argentina e pedir Regálame tal coisa, as pessoas vão olhar pra você e Não te lo regalas. Eu posso vender, mas não te lo regalo. Como assim? Eu vou comprar, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. Ah, então fala Dá-me tal coisa, né? Me gostaria tal coisa. Eu quero tal coisa. Mas imagina, aqui é tudo Me regala. Esse é um pequeno detalhe que eu fico até um pouco receoso de usar certas palavras que eu aprendi na Colômbia, né? Em outros países. Então tenta usar um espanhol mais neutro, assim, né? Sem usar tantas expressões locais. Porque quem sabe o que pode significar nesse país. Já que a gente tá falando de pênis, de vagina, então vamos falar aqui de masturbação. Então, em português, uma mulher pode bater ciririca. Com certeza tem outras formas de falar que uma mulher se masturba. Bater ciririca é uma das formas. Eu não me estendi aqui porque isso aí é tema pra outro vídeo. E homem bate punheta, ok? Bater punheta. Tchan, tchan, tchan. Bater ciririca. Tchan, 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 tchan. Vou fazer o gesto aqui, né? Que a gente vai vendo esse vídeo aí, né? Tô falando sobre o que aí, né? Ou também você pode abreviar, né? Você pode falar bater uma. Ah, eu tava batendo uma em casa, não sei o que, não sei o que. Tava batendo uma, né? Então quando você é pego em casa assim, batendo, você é criança, é adolescente ali, né? Quem já foi pego batendo uma em casa, né? E já que a gente tá falando aqui dessa safadeza, essa sacanagem, né? Essas coisas. Eu gravei um vídeo também falando sobre safadeza, sobre sacanear, sobre sacanagem em português. Tem muitos significados, ok? Então eu vou deixar também na descrição do vídeo. E também o vídeo que eu gravei sobre palavrões em português, né? Só baixaria, né? Só palavrão, assim, né? Um montão de coisas e... Eu faço esses vídeos que eu sei que é necessário. Eu sei que vocês querem aprender essas coisas, mas nem todo mundo tá disposto a gravar vídeo falando sobre isso. Mas eu falo. Então a gente entra aqui nas diferentes formas de você ter relação sexual, né? Como você fala ter relação sexual com alguém, né? As diferentes formas de você falar isso em português. Primeiramente, mais romântico, né? Você pode falar fazer amor, né? Como é espanhol, né? Acel amor, acel amor, né? Que, papapá. Fazer amor. Ou também você pode falar, que já é mais informal, transar. Porque aí você tá transando. Eu transei com essa pessoa, eu tive relação sexual com essa pessoa, eu tive sexo com essa pessoa. Ou também você pode falar que você deu uma com essa pessoa. Ou você pode dizer... Caramba, eu tô com vontade de dar uma agora. Ou seja, dá uma transada, né? Dá uma transada. Não precisa nem completar a frase, né? Eu quero dar uma. No Brasil, se você falar, eu quero dar uma hoje à noite, as pessoas vão olhar pra você e, caramba, você tá procurando sexo, né? Eu quero dar uma. Fuder também, que é muito informal também. Palavrão até, você vai falar, fudeu, fudeu. Eu quero fuder essa pessoa. Ou eu fudi com essa pessoa. Ou a gente tava fudendo. Ó, fudendo. Também você vai ter trepar, né? No Brasil, existe o verbo trepar com o mesmo sentido do espanhol, ok? De você subir uma árvore. Ah, eu trepei na árvore, não sei o que e tal. Sendo que o verbo trepar é muito mais usado no sentido sexual, e você tá trepando com alguém, com certeza, se você chegar pra alguém e falar, ei, vamos trepar comigo ali na árvore? A última coisa que a pessoa vai pensar é, ah, vamos subir a árvore comigo? Não, a pessoa vai pensar que você quer trepar com essa pessoa na árvore, né? Ei, vamos trepar aqui em cima da casa? Nossa, então assim, exótica, né? Uma coisa diferente aqui, não sei o que e tal. Leve em consideração, ok? Trepar em português tá mais associado com sexo. Afogar o ganso também, ok? Ah, já que eu fiz esse gesto aqui em português, isso aqui, isso aqui é sexo, ok? Você fazer isso aqui é ter sexo, transar, né? Ou você fazer isso aqui, ok? Se você fizer isso, sexo, ok? Meter também, você pode falar, ah, eu quero meter contigo hoje, isso aqui, ah, porque meter você colocar, né? Você meter, você meterlo aí, meter. Dá uma sapecada também, dá uma sapecada, eu quero dar uma sapecada hoje contigo, não sei o que e tal. Rala e rola, rala e rola, de você ralar, né? Você rala, você rala e você rola. Rala e rola, o rala e rola. Eita, o rala e rola tá bom aqui hoje. Ei, o rala e rola. Molhar o biscoito. Bimbar ou pimbar também. Bimbar, eu tô bimbando aqui, tô pimbando. Pimbar. Pimbar e bimbar. Coisar, que serve pra qualquer coisa. Ei, vamos coisar aqui, eu e você. Coisar, coisar o quê? Você tá falando aqui. Tá numa festa, tá numa situação que tá meio que implícito ali, né? Que você quer levar essa pessoa pra casa. E você, ei, vamos coisar comigo. O quê? Tomar um sorvete? Não, é coisar, é coisar. Tá entendendo, né? Coisar, coisar. Aí você, ah, ok, coisar, né? Coisar. Nhanhá também. Nunca nem usei essa. Nhanhá, mas também tem, ok? Nhanhá. A gente tá nhanhando aqui. Eu vou nhanhá. Vamos dar uma nhanhada. Eu quero nhanhá hoje. Nhanhá. E já falando dessas coisas de sexo, né? Eu também gravei um vídeo falando sobre etapas de uma relação no Brasil, ok? Uma relação amorosa no Brasil. Também vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês. Falando sobre sexo, já aconteceu comigo de eu estar num hostel. E tá numa beliche, né? Uma cama, porque são duas camas, né? Uma cama aqui, uma cama aqui em cima. E uma pessoa que tá em cima da cama, tá trepando com alguém. E eu sem conseguir dormir, porque a beliche tá se mexendo, né? E eu, ai, caramba. Você escuta... Caramba, eu escutava tudo. Eu escutava até as etapas, né? Agora tá fazendo tal coisa. Agora tá não sei o quê. E o quarto tinha por aí umas seis, oito pessoas no quarto. Era um quarto dividido. E eu até hoje fico pensando. Eu não sei se eu fiquei mais puto. Pelo fato da pessoa estar trepando em cima de mim. Ou se porque eu não era a pessoa trepando com alguém naquele quarto, né? Você fica... Ai, eu queria estar trepando com alguém. E essa pessoa tá trepando. E eu não. Então, galera, fica aí a dica pra vocês desse vídeo, ok? Recomende aí esse material. É um conteúdo que dificilmente você vai encontrar em outros lugares. Porque, como eu já falei, não é comum as pessoas explicarem esses detalhes, né? Tão íntimos ali, né? Tão, assim, delicados. Porque vai ter gente aí, talvez, que fale... Ai, você tá ensinando essas coisas feias, não sei o quê e tal. Mas, cara... Na realidade, a galera tem que saber dessas coisas. Porque quando você chegar no Brasil e alguém falar pra você certas palavras como essa. Ou na hora lá do rali rola. Tá naquele tesão, né? Naquele desejo sexual ali. E a mina fala uma coisa pra você. Ou o cara fala uma coisa pra você. E você... Ah, o quê? Eu não entendi. Eu não aprendi isso na aula. Então, fica aí a dica pra vocês, beleza? Grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.